Fala meu povo, tudo bom com vocês? Aqui estou eu de membra interina do Conselho Férico Com uma luz do sol pegando aqui em mim Que vocês vão ter que lidar com ela que nem eu estou lidando aqui Do nada vai dar umas brilhadas Do nada, o sol resolveu me iluminar hoje Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, curtindo, elogiando, comentando, reclamando Enfim, falando de alguma coisa Falou em reclamar a luz A luz até foi embora, mas podia ficar assim um pouco Nossa, podia né Enfim, obrigada a todo mundo que está acompanhando a Maratoxinha Cursed Que está publicando nas redes sociais, marcando a gente Muito feliz com vocês que estão aqui acompanhando o nosso trabalho mais uma vez Sei que uma galera chegou em Dark Ficou pra... Enfim Ficou pra ficar Ficou pra ficar Se apaixonou pelas Maratoxinhas Lembrando que terça-feira agora, dia 21 A gente começa a Maratoxinha Recap de Umbrella Academy Assistindo dois episódios a cada dia Terça, quinta e sábado Da primeira temporada de Umbrella Academy E fazendo lives com vocês Pra gente fazer esse recap da história Pra estreia da segunda temporada Dia 31 de julho Então esperamos vocês aqui Terça-feira, 22 horas Pra primeira live Episódios 1 e 2 Da primeira temporada de Umbrella Academy Na moral Agora, antes da gente começar a falar do episódio 8 O Panda Man Day Eu tenho um recado pra dar pra galera Eu sei que tem muito criador de conteúdo Reclamando do CGI de Cursed Não somos idiotas Sabemos que o orçamento de Cursed Não é o orçamento de Vingadores Ultimato Que também não é o orçamento de Game of Thrones Nos Auros Tempos de Dragão Tocando Fogo em Westeros O que sabemos é que essa é uma série de médio orçamento Não é baixo orçamento também A gente tem, por exemplo, uma série de CGI Bem inferior a essa Que é a Carta ao Rei Que também é uma série que entregou uma história Que a gente curtiu bastante E vocês que não gostaram Que lute mesmo O que eu quero dizer pra vocês é Nós não somos caçadores de CGI Perfeito Tem muita gente aí na internet Que eu tenho certeza que vai corroborar com a sua opinião Que vai aplaudir o que você reclama De Cursed De qualquer outra série Que tente trabalhar com CGI E que não tenha um orçamento tão exorbitante assim Nós não somos essa pessoa A gente tá vendo além do CGI Ah, mas o CGI daquela cena da espada No primeiro episódio Caguei, gente A cena foi linda pra mim Ela teve um impacto pra história Muito maior do que o CGI Quanto custou e quem fez Então, assim Podem desgostar a vontade de Cursed Podem comentar a vontade nos nossos vídeos Que vocês não gostaram de Cursed Apontem os erros que vocês encontraram Se quiserem Mas, assim Precisamos de um limite Porque o ser humano precisa viver com limites A sociedade precisa impor regras e leis Pra que a gente conviva bem O limite do nosso canal É o respeito ao nosso trabalho Nossa opinião não é inferior à de ninguém mais Que tá dando opinião na internet Nossa opinião não é desmerecida Porque gostamos de um conteúdo Que talvez você não tenha gostado Então, respeite o nosso trabalho Respeite a nossa opinião E, melhor Respeite que somos pessoas diferentes Nós gostamos de conteúdos baseados em lendas Em contos de fadas Em RPG Essas histórias que são mais fantasiosas Que possuem um contexto muito mais De contação de história Do que efetivamente de te apresentar uma conta De quanto custou o CGI do rolê Então, assim Tenho certeza que tem muito criador de conteúdo aí Que você vai se sentir muito abraçado Caso você não esteja gostando de Cursed Mas esse ambiente aqui É um ambiente de duas pessoas Que estão gostando de Cursed Então, assim Você não vai entrar na nossa casa Apontar o dedo na nossa cara E dizer que a nossa opinião é bosta Não é mesmo? Você não vai fazer isso Ah, não vai mesmo Porque, meu amor Eu sou membra dos Féricos Ah, Cris, mas não existe membra Nos Féricos existe Ah, você vai fazer o quê? Magia? Cuidado? É o que eu digo para você Mas é sério, assim Tipo, se respeitem nos comentários Se uma pessoa diz que amou Respeita a opinião dessa pessoa Exato E se a pessoa disse que odiou Respeita a opinião dessa pessoa também Boa Dá para todo mundo conviver em paz Gostando e desgostando do que quiser, gente Agora, assim Se renovar Cursed para a segunda temporada Vou ficar pensando Cadê meu The Way? Sempre Isso não desmerece Cursed Cursed continua sendo legal Mesmo com o The Way Não tendo a terceira temporada Vou te falar Cursed, o CGI está melhor que The Witch Está melhor que The Witch E The Witch a gente gostou Exato Então, vai nessa base aí, ó Mas sabe o que eu acho? A gente gosta de boas histórias Então, eu li alguns comentários Do tipo assim Nossa, não gostei Achei a história muito diferente De Brumas de Avalon Não é para ser igual É É uma adaptação de outro ponto de vista mesmo É, eu tenho algo a falar sobre isso No final desse vídeo Ah, legal Mas assim Tem muita gente comparando, sabe? E não é uma lenda para se comparar Eu acho que é igual você pegar The Last Kingdom e Vikings E tentar comparar São dois pontos de vista diferentes Da mesma história Então, eu acho que o fã Da saga do Rei Arthur Ou da Excalibur Ou do Merlin Ou qualquer coisa do tipo Aham Precisa ler dois livros As Brumas de Avalon E as Crônicas do Rei Arthur Do Bernard Cornwell São duas histórias completamente diferentes E aí você entende que Baseando nessa lenda Qualquer informação é bem-vinda Exato Então assim Curte a trajetória Brinca da série Sabe? Nem toda série Precisa ser séria Nem toda série Precisa ir para o Emmy Nem toda série Quer ir para o Emmy Pense nisso Vamos botar o link Desses livros Que eu falei aqui na descrição Vou deixar aqui então Para vocês lerem É muito A gente pode inclusive Agora a gente vai ter Um clube do livro Diferente de Game of Thrones Que a gente vai seguir aí Algumas alternativas De leitura Para fugir um pouquinho Das Crônicas de Gelo e Fogo Boa E cara Talvez aí para frente A gente possa ler As Crônicas de Arthur também Mas assim Relaxem sabe Tentem curtir o entretenimento Pelo entretenimento Deixem de ser exigentes O tempo inteiro É chato viver uma vida De regra assim O tempo todo Cobrando, cobrando, cobrando Pega sua pipoca E tenha seis horinhas De entretenimento de boa E depois vai dormir Na paz de Deus E vida que segue Show Chega de planilha chata Realizando o valor do CGI Bom Nesse oitavo episódio A gente meio que começa A caminhar Para o final da história Isso Já dá para ver Que as peças Estão se posicionando Onde devem estar Vocês estão vendo Que eu estou com brilho No rosto? Estou muito empolgada Enfim Estou me sentindo No final do episódio Vai ter coisas verdes No meu rosto Mentira Não vai não Não vai não A gente pode colar Algumas folhas aí Não, não vai colar a folha não Mas a gente começa o episódio Com o nosso Monge Chorão Que continua arrastando Multidões de mulheres Apaixonadas E homens também Inclusive Vi comentários masculinos Apaixonadíssimos Pelo Monge Chorão Tem o Crushes à vontade Ele é lindo sim E as pessoas querem Que ele fique com animos Sabia? Mas como é que o irmão dela Vai ficar com ela? Eu te pergunto Tem gente chipando Tem gente chipando os dois É, cara Eu estou na minha teoria Você está ficando E eu tenho uma teoria nova Você tem uma teoria nova Enfim Ele começa o episódio Sentindo o cheiro Dos Féricos C.S.A. e Monge Chorão Ele está andando pela floresta Vê uma gota de sangue Cheira e fala Hum, direita E aí eles vão Para a toca dos Féricos Mas não é legal A sátirazinha Que sai correndo E ela dá um saltão Assim Não é legal? Essa cena é linda Isso ninguém elogia Ah é Ou seja Aí da espada girando Nossa Textão em cima de textão Agora a sátira lá Mó esforço Pulando na floresta Cagou, né? Entendi Linda Aplausos para a sátira maravilhosa Mas aí depois do C.S.A. e Monge Eles descobrem Que eles estão chegando A um dia de caminhada Isso A galera está chegando Eles precisam sair Dali do refúgio deles Sim E aí o melhor plano qual é? Vamos invadir O negócio lá do Do Grémar 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 E cara É mó bizarro assim Porque é onde está o tio do Arthur Ou seja Rola um ranço É onde tem 35 milhões De paladinos vermelhos Tomando conta do lugar Mas eles falaram Que é o lugar Onde tem menos Então assim Realmente é uma parada Exorbitante Espalhado por aí É E é engraçado Porque a Nimue Ela fala assim Eles não querem a bruxa Não sei o que Então eles vão ter Mais ou menos Mais ou menos Mas o que eu acho incrível É que ela tem tanta O amor próprio de Nimue É algo que deveria ser estourado É Que ela tem tanta autoestima Tanto amor próprio É tanta segurança Que as pessoas aceitam Tipo guerreiros Mais bem conceituados Que ela olham pra ela E falam Tem razão Então mas sabe o que é isso né É o que É a espada É que dá o empoderamento Guarda essa informação Tá bom Guarda essa informação Que faz parte da minha teoria Tá bom Aí a gente caminha Canimue Canimue Você está caminando com a Nimue É então O Merlin está fazendo acordo Com aquele rei do gelo lá Sim E aí está tudo certo Tipo ó Eu consigo a espada pra você Tu vira o rei Isso E protege a Nimue Isso E aí eu fiquei meio assim Falei Hum Vocês botam isso O episódio 8 Quando tem 10 episódios Normalmente o episódio 8 É quando tudo está errado É É quando a coisa Dá uma desandada Pra poder arrumar no 9 E terminar no 10 Exato E eu acho que vai Nossa Eu acho que vai ser trágico Então eu acho que vai ter Morte bizarra É Alguma morte bizarra Vai acontecer Eu estou prevendo Porque cara Você não bota um bando de viking Com sangue nos olhos No meio de uma história Pra eles ficarem de plateia É Tu bota eles Porque eles matam Sem medo de ser felizes A gente viu como esse cara Chegou na história Ele chegou cortando cabeças E falando Disputei o rei Que eu cheguei Eita Brasil É isso Então E assim Ele é o verdadeiro regente Não sei como Mas é tipo Ele foi primo do cara Que deveria ser o regente E hoje em dia Tem um O Uther Pendragon Ele é É muito bosta Esse rei Uther Pendragon Então mas é a primeira vez Que eu vejo Uma história do Uther Pendragon Chorão Caraca Ele é chorão Ele é mais chorão Que o monge chorão Porque o monge chorão Não chorou até agora Ele só tem as marquinhas aqui Que um dia ele chorou É Mas não chorou até agora Na história Agora esse moço Pendragon Como chora É cara Ele tem mommy issues Ele tem mommy issues Total Que ele foi pra mãe dele E falou assim Poxa vida Poxa você não me conta nada Mas você não me ama Você não me quer Eu sou o rei Aí ela falou Ah não sou tua mãe não Ah Não eu gostei de falar Sabe olha só Você pode até não ser o rei Mas eu sou a rainha regente Então você Por gentileza Faz o que eu tô mandando E ele Tá bom mãe Tá bom mas não se hit Pendragon Ah não estamos tendo Esse tempo com você não Meio menino chorão Chora É cara Ele chora muito Eu nunca vi Uma retratação do Uther Pendragon Assim Chorando Porque ele sempre foi tipo O cara mais bizarro E ruim Que existe no universo Então Mas você sabe Que o Frank Miller Quando ele pega uma história Pra contar Ele caga na cabeça De quem é o valentão É o bully Quando ele contou A história do Batman Ele cagou na cabeça do Batman É E é isso assim Ele tenta dar uma desvirtuada Do padrão que todo mundo conhece De herói Heroína e tudo mais E cara Ele cagou real Na cabeça do Uther Tipo ele Destruiu a imagem do bichinho Se eu ver esse cara aí Empenando Empenando Empunhando 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 Uma espada Não vai combinar Não vai Não vai combinar Ele não vai conseguir levantar Não consegue Ah não consegue Muito ruim Vamos pra Nimo então Conquistando Cruz e Mera Então Achei belíssimo Gramer Gramer Achei belíssima a cena Em que ela chega assim Tipo dá uma É Ela aparece de carro ali E fala assim Vem me pegar Aí vai um milhão de monges É Não um milhão Deve ter tipo uns 30, 40 monges É Mas é uma galera Mas aí O que que ela faz Cara Uma coisa que assim Me deixa muito É Como é que fala Preocupada É a seguinte Ela É uma menina Que é muito poderosa Ela tem muita magia Naturalmente Mas ela fica destruída Quando utiliza os poderes da espada Porque não treinou Então Ah O poder da espada É o da espada Porque dessa vez Ela no mato Foi o poder dela Isso E aí ela fica de boa Fica de boa Mas quando ela usa o da espada Ela desfalece Ela perde todas as energias E o Merlin não O Merlin fica de boassa Porque ele é tipo O dono proprietário da espada Então eu acho que não Você acha que ele fica bolado também? Você percebeu Que na cena que ele está usando a espada Da visão da Nimue Tem várias raízes Prendendo a mão dele Da espada Sim Sim Eu acho que ele encontrou Uma forma de se unir A espada Ah tá Pode ser Aí ele usa Ele usa a energia Da própria espada Mas isso faria muito sentido Com a própria história Já que a espada Estava dentro dele Tem todo um rolê Tipo ela faz parte Do corpo dele de fato Mas a Nimue Fica bem destruída Mas é bem legal Quando ela usa Esse tipo de magia Assim Que ela utiliza As forças da natureza Contra as pessoas E cara É agressivíssimo De violento Sério Quem está se preocupando Com o CGI da espada Do primeiro episódio Se essa menina está Entrelaçando o rosto Com Com o meu nome Trepadeira Desesperada Gente a trepadeira É mais forte do que a espada Ela atravessa a cabeça Das pessoas Com a trepadeira Explode sangue Para tudo quanto é lado Como não amar essa cena É É muito bom aquilo Cara Então mas eu acho Que é proposital da história Porque ela Ela mostra esse poderio dela De matar um montão De gente ao mesmo tempo Eu adoro E é o poder dela É dela sim Mas ela está destreinada É E aí logo depois Mostra uma cena Dela lutando com a espada E é uma cena Que eu não entendo Porque assim Ela matou um montão de monge Sim Ainda tem um montão de monge Dentro do castelo O portão fica aberto Sim Aí ela vai devagarzinho Com o cavalo Ela entra de boa A muralha está lotada De arqueiro E ninguém atira nela Ninguém atira Mas eu acho que ela Dá um medinho assim Sabe Porque como é feiticeiro É igual Quando você está no D&D Que você chega Aí o mestre fala assim Rola força de vontade Aí você rola Aí você Quase nada É Todo mundo falhou Todo mundo falhou Aí ela está chegando E tipo Tem aquela parada Se você atira uma flecha E você pega nela Ainda assim Ela pode fazer magia É Você não morre com uma flecha só E aí ela pode fazer magia E tipo Eu já morri no RPG assim Sim Porque eu ataquei um feiticeiro Você morre no RPG direto O tempo todo Mas é porque eu ataco pessoas aleatoriamente Eu ataquei um feiticeiro E ele me matou assim Na primeira resposta Eu ataquei o feiticeiro Com magia Porque eu era feiticeira também E ele me devolveu uma magia Que eu não tive nem o que rolar Eu tipo Morrei negativo assim Sabe O menino que estava mestrando Ele virou para mim e falou É Cris Você morreu mesmo Até porque aquele feiticeiro Era um dragão Aí você meio que morreu Para o dragão Mas como é que eu ia saber Ele estava em forma de homem É essa a questão Então mas agora eu entendi Eu entendi a intenção da cena Ela matou a galera E intimidou É isso As pessoas ficam Caraca ela matou 50 homens Eu vou ficar muito quieta na minha aqui Que eu vou morrer real Mas aí ela corta o cara no meio Sim Certo E essa cena serve para mostrar para a gente Como é que funciona A magia da espada É Ela meio que vai sozinha mesmo A espada Ela não faz nada se tu não pedir É Ela não vai te entender Ela espera você falar assim Eu preciso Me ajuda Eu preciso de você Ela Ah é Não e ela pede por favor Tem que ter educação com a espada também Me venha com essa de mata ele ali para mim Espada Que eu não sou sua empregada Ela tem que falar Espada Por favor Me ajuda Oh de Deus Aí a espada fala Tá bom Aí coloca a pessoa no meio Mas é isso E tá aí a demônia junto Jesus amado O engraçado que ela Todo mundo entra né Todo mundo fica feliz Tomamos a cidade Aí ela entra com uma faquinha de pão Olha aquelas feridas que ficam do simbolozinho no cara E fala assim Ah é Faquinha de pão ativar Tchum Ela Agora que a Nimue tá caída Eu vou matar a Nimue Faltou dois passos pra enxergar E entra o Cavaleiro Verde Vá pra lá Ah Mas ela tá com sangue nos olhos Ah Tá doida pra matar a Nimue Eu não sei se ela tem capacidade Eu acho que ela é a única que pode Fazer alguma coisa Será? Eu acho que ela é a única que consegue Tô meio bolada com isso Mas enfim Aí a gente tá aí Todo mundo circulando A Nimue encontra Peixinho É Isso é muito legal E é bonitinho Peixinho já quer dar uma explorada na Amiga da Magia É Fala pô Ajuda meu homem ali Que meu homem tá morrendo Mas é a personagem que mais evoluiu A Peixinho né É cara Ela mudou as feições do rosto É O jeito dela Tipo o modo que ela ajeita o cabelo É Tudo mudou Ela mudou Ela tá mais adulta né É A Nimue não tá tão adulta assim Não Não cresceu muito não Essa menina Nimue Então Aí tem a menina da aranha Isso A menina Morgana da aranha A menina Morgana da aranha Que tá bizarra Vendo uns demônios aí aleatório É Tô bem vendo você aí Vendo um demônio E é legal que ela tá numa missão mega solitária né Que a gente tá seguindo muito Muito sem querer essa missão Muito não quero seguir não Mas tô seguindo Aí ela vai Entra na torre Ajuda lá A menina da lua lá A elfa da lua A pomba A pomba Tu gravou A pomba A pomba Ajuda a pomba a cuidar do doente Aí Quando o doente tá pra morrer Quem aparece? A viúva A viúva aparece Cheia dos dentes podres E é a morte Não é legal isso? Defina legal né Não porque assim Pensa que o Merlin é uma pessoa Que vive há muitos séculos Sim Ele é amigo da morte E é por isso que ele não morre cara Mas é tamo aí muito na missão né Eu e a morte aí além da vida Cara que é muito Deadpool né A história do Deadpool É bem Deadpool Que você aprende a conviver E ser amigo da morte Mas diferente do Deadpool Ele não se apaixonou pela morte né Pelo menos eu espero Então ele pede pra morrer Naquela conversa dele Na primeira conversa que ele fala assim Quando é que eu vou ter o prazer De olhar no seu rosto novamente? Aí ela fala Nunca Aí ele fala Ah que pena Porque eu quero ter esse prazer Ele quer morrer Inferno né Não aguento mais essa vida Mas é muito legal Esse plot independente da Morgana Eu gosto bastante Eu tô gostando bem Porque ela viu a face da morte agora É Sem a morte saber Ela enganou a morte pela primeira vez Exatamente Isso é muito legal Próximo Ah temos Nimo enxotando o tio do Arthur né Falou Dá licença do meu trono moço Aí ele fala Mas você é uma criança Ela fala Não interessa Depois eu te devolvo o seu trono E ele sai Porque não estamos querendo discutir Com a menina que tem espada Que mata pessoas né Aí ele só sai mesmo Mas ela fica ali E o poder subiu completamente a cabeça né Sempre né Esses chosen ones Só são chosen Porque Meu Deus do céu Porque eu amo Porque eu amo E aí tem o O encontro Da viúva né Com o Merlin E ela se transforma em Nimue É porque é a próxima a morrer né É E aí ele fica boa Você não falou que não tava vendo E é engraçado Porque o Merlin Ele parece que não se importa Parece que não tá nem aí Mas ao mesmo tempo Ele parece que tá muito aí É Ele vai variando A vibe dele assim Sabe Cara é muito interessante isso Mas ele fica bolado Assim com a parada E aí ele volta lá no Viking né Depois dessa conversa Aham Eu tô meio que achando Que Quem fez a espada Foi a morte Parece né Foi a viúva Parece Porque ela tem uma conexão direta Com a espada né É Tanto que ela fala pro Merlin No início assim Tipo ah A espada tá encontrando um caminho Até você Eu só não sei se é a ponta Ou o cabo Sim sim Verdade Mas é engraçado Assim que aí ele volta lá no Viking Antes dessa cena Você tem a cena dele com o Viking Não Tá ele volta lá no Viking E aí a filha do Viking Já tá falando assim Ó essa anima E aí não presta não Aí o pai já tá bolado de novo Aí ele volta e fala Ah tu esqueceu de me contar Que tinha uma espada né Com ela Conveniente você né Merlin Aí o Merlin fala Não mas é porque eu vou te dar Eu juro eu prometo Aí a gente fica com a Merlin Ah Merlin Ah esse Merlin Ah esse Merlin Lá no meio dos matos A gente tem o monge Chorão Lutando com o menino verde Isso E aí dá ruim pro menino verde É ele perdeu Mas aí a gente descobre Que o menino Chorão Aquilo que eu falei lá no início Que ele tem sangue férico É mas isso tava meio óbvio né gente É Não dava muito Mas você acha que é irmão mesmo Da menina Nino Então eu tô achando Que existe um plano maior Hum de Deus Do Merlin Tá Que eu acho que ele é filho Do Merlin também Ah Merlin então saiu fazendo Ah você acha que não Centenas de anos Ah tá bom pode fazer E foi fazendo filho A da A da compau aí Entendi Aí eu acho que é filho Que é irmão da menina Mas aí morre o chip das pessoas Exato O chip seria mais legal É que nem Luke, Shorwalk e Leia Ah A gente faz o chip Até que descobre que é irmão Aí o chip fala Ah então nem precisa Não Aí a gente fica se sentindo mal Depois Porque ficou chipando irmão Isso Ah Mas eu acho que o Merlin Vai dar uma virada no jogo E vai chamar o monstro De volta pro Pro time da Nimue Sim Falando Como assim você vai matar Sua própria irmã E ele fala Eu tenho família Aí dá um Meu Deus Eu não preciso ter chorado tanto É Entendi Talvez ele chorou Porque matou a família Não E aí isso seja um trauma Ele não consegue mais matar a própria família Acho difícil Acho difícil ter chorado por conta de família Esse menino não é bom não Tem coração bom não ele É que nem Kylo Ren Que você gostava Mas eu acho Eu acho que ele vai Que ele vai salvar a Nimue no final Essa que é a virada Eu acho que ele só tá com Com os paladinos Por sobrevivência mesmo Tipo Eu te ajudo E esse é nosso pacto E você me deixa em paz Próximo Ah e tem a Nimue Falando com a espada E ela fica loucaça Ela fica dominada Pela espada Assim absurdamente Mas é um anel Essa espada né gente Então Qual é o nome A gente tá aqui Seguindo uma história Achando que A história é da Nimue E do Arthur É da espada É da espada O nome da série é Cursed A gente sempre vê Uma história Do Rei Arthur Onde a espada é encantada É Mas aí ela é amaldiçoada A série inteira tá falando Mas essa espada é amaldiçoada Sim E a gente fica Não Pera aí A gente calibou A gente passa pano pra espada É isso que acontece Mas a espada não é do bem não gente A espada é do mal É do mal Eu acho que a Nimue vai lutar Ela vai vencer a espada Com o poder dela Eu acho que ela vai entender A parada da espada E vai virar pro Arthur Que ela vai criar o ranço Pelo Arthur também É Porque a gente tá aqui Criando o ranço E ele fala assim Arthur quer Aí ele quer Ó eu quero só Tentar aqui pra uma parada Que a gente tem ranço Do personagem Arthur Mas o ator é maravilhoso É Porque ele tá conseguindo Fazer a gente ter um ranço Assim indiscutível por ele Ele é um bom ator Então ele é um ótimo ator Tá nada contra esse ator não É porque tem gente falando assim Poxa mas ele é tão bom ator Ele é Concordo que ele é um ótimo ator Mas eu acho que o papel dele É fazer gerar o ranço É O personagem Arthur é caquético Horrível Dá ranço dele Tô guardando a Guinevere Pra todo mundo falar Ah a panda tinha razão Próximo Aí a gente encerra O episódio Com a negra me vindo A galera que tá vindo Deu ruim aqui pra gente Não tem gabarco Você tá preso Dentro desse castelo Não tem comida A espada quer te matar Mas o tio do Arthur Falou Tu acha que sair da tua toca E vir pra cá Vai te salvar Boa sorte aí então Exato Aí ele se escondeu Sei lá onde E ela que lute Literalmente Bom estamos indo Para o penúltimo episódio Da primeira temporada De Cursed Conta aí pra gente O que você tá achando Da série Eu tô adorando Eu adoro Sinto saudade Das tardes de sábado Que eu ficava jogando RPG Com a fichinha de D&D Toda rasgada De tanto apagar E colocar coisa ali E esse tipo de série Me faz revisitar Esses momentos mágicos E fantasiosos Da nossa vida Boa Beijo Obrigada a todo mundo Que tá acompanhando A Maratostinha E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri